De rico, tem imagem da balada na casa da famosa, lá do povo que alugou a casa? Deixa eu ver a festinha, quantas pessoas tinham? Aí, ó. 700 pessoas nessa festa que deu polícia e a polícia teve que acabar com a festa. Lá em Trancoso, essa festa foi na casa da cantora Elba Ramalho. Elba Ramalho é uma cantora muito famosa e nessa época de verão, fim de ano, ela aluga a mansão dela, ela tem uma casona lá, uma mega casa, ela aluga para o povo se reunir, passar as férias. O povo que alugou, que é um povo de São Paulo, fez uma mega festa, 700 pessoas lá. A cantora não estava na festa, a polícia baixou e acabou com a festa, tá bom? E a casa dela é bonita, tem foto da casa aí? É uma mansão, o povo aluga para passar lá a temporada. É casa chique, casa de rico que o povo aluga. Foi nessa casa aí que 700 pessoas se reuniram numa festa. Aí eu falo para você, o rico congestiona o aeroporto de Porto Seguro com os jatinhos, o youtuber metido a besta do cabelo colorido. Fica em casa, fica em casa, fica em casa, vai jogar bola. O narigu do apresentador, fica em casa, fica em casa, fica em casa, faz um festão de Natal na mansão dele e por aí afora. Esse povo, essas personalidades, esses milionários, não estão nem aí para a Covid. São irresponsáveis e não estão nem aí para você que fica dando moral para eles, tá bom? Bando. Tudo hipócrita. Notícia...